Essa nova música, vocês já conhecem? Pra quem não conhece ainda, tá no YouTube, tá no nosso Facebook, depois todo mundo acompanha a gente lá Maria Cecília e Rodolfo E o nome dela é Todos os Dias Com o A de Música Nova Todos os Dias Hoje em dia, eu já gostei de você, obedeci meu coração, desvivei, já vi a gente junto Eu não tenho a querer, com a vontade, com a atenção que eu fiz, pra decidir me convidar Eu recondo o seu mundo A minha vida não existe mais, agora é a nossa E quando o tempo a gente se completa, o nosso amor é massa Todos os dias, vou sorrir com você Cada segundo mundo, vamos fazer valer Todos os dias, quando vai amanecer Minha morte irá mais, será pra você A minha vida não existe mais, agora é a nossa E quando o tempo a gente se completa, o nosso amor é massa Todos os dias, quando vai amanecer Todos os dias, quando vai amanecer Cada segundo mundo, vamos fazer valer Todos os dias, quando vai amanecer Minha morte irá mais, será pra você Que caramba, o cara é mais, será pra você Que caramba, o cara é viver Caramba, o cara é viver Caramba, o cara é viver Fique à vontade pra pedir nas rádios Pra assistir no Youtube Não é?